Jyot, com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Então, o conceito, anota essa parte, o conceito de Bhava, que vai ser traduzido para o astrologês, como casa ou house, como a gente está vendo aqui em inglês. O conceito de Bhava é aquilo que te dá a capacidade de enxergar algo. Ele é a lente, ele é a perspectiva. E aqui a gente vai entender o Bhava como aquilo que faz com que o karma materialmente se manifeste na nossa vida de uma maneira tangível. Então, anota aí, casa é tangível. O conceito de signor, acho que a gente não vai falar tanto agora, ele é mais energético, psicológico, psíquico, intangível, no sentido de que ele não é tão denso assim, ok? Então, por exemplo, eu estou numa casa aqui, que tem planta ali atrás, ok? Isso é o Bhava, ok? Se para você isso é lindo, ou se para você isso é do tipo, nossa, que horror essas árvores, etc. Isso é a forma como você se relaciona com aquilo que é físico, com aquilo que é palpado. Então, é uma relação de segunda ordem, ok? Então, o signo expressa como você enxerga esta casa. O Bhava expressa se essa casa, ela é num lugar com praia, se ela é num lugar com árvore, se ela é num lugar com vizinho. Entendeu a diferença entre o que é chamado de casa e signo, dentro desse nível aqui? O importante é que a casa, ela lida com coisas mais objetivas. O signo diz como subjetivamente você enxerga aquela casa, ok? Então, objetivamente, nós temos uma casa de madeira, uma porta de vidro, um ganhecha ali atrás. Subjetivamente, ou como que você está se relacionando com isso, a gente, por enquanto, não está entrando nisso. Ok? Então, vamos lá. Então, a terceira, por enquanto, a gente não está definindo o que significa, a gente está só lendo informação, ok? Então, a terceira casa de outros se relaciona com comunicação, se relaciona com pequenas jornadas, principalmente jornadas que dão menos de 15 dias, menos do que é uma lua nova para uma lua cheia, esse é o conceito. Se relaciona com irmandade. Aqui aparece irmãos e irmãs, mas a ideia é a seguinte, se uma pessoa tem 5 anos de idade, ou tem 50, se para você ela é como se fosse um irmão, ela está relacionada com a terceira casa. Ok? E, em certo grau, se um cachorro, para você, for como um irmão, é sobre o conceito de brotherhood, que é assim, de irmandade. Irmandade, em português, não é um conceito muito bom como brotherhood, mas vá lá. Sobre o aspecto de criatividade, que é aquilo que vem antes da criação. Criatividade é o processo mais mental e magético da coisa. Ok? Sobre inteligência mental, principalmente no nível de comunicação. Tipo, eu falar algo, eu checar se o que você entendeu tem a ver com o que eu falei. É escutar algo de você, ter uma noção clara de que o que você falou e o que eu entendi tem a ver com o que você gostaria que eu tivesse entendido. Ok? Então, essa inteligência, ela é uma inteligência principalmente comunicativa. Ok? Calma, calma, segura que você vai ver que tem alguma relação aí com o que a gente está falando. Sobre os seus hobbies. Ok? Sobre os seus interesses em que não exigem nenhum grau de comprometimento muito grave. Tipo assim, se você vai no cinema e você, no meio do filme, não gosta do cinema, você pode sair do cinema. Ok? Porque você não tem nenhuma penalidade para sair dali. Você entra quando quer, sai quando quer. Ok? Tá? E também as coisas que você, digamos, naturalmente tem o desejo de fazer sem que haja um compromisso. Aqui está escrito como inclinations. Tá? Mas também tem um aspecto que não está escrito aqui, que é muito importante, que é a terceira casa envolve a noção de esforço. O esforço valida a existência daquele treco. Então, se aquela coisa é muito fácil, no geral, a terceira casa, ela requer uma certa noção de atrito. De, digamos assim, ganhar o campeonato e não ser só, digamos assim, de mão dada. Ok? Bom, vamos continuar. De uma maneira majoritária, a terceira casa tem muito a ver com comunicação e governa todos os tipos de correspondência. A correspondência envolve dois. Dois trocando de uma maneira rápida. Ok? Eu falei, você falou, eu falei, você falou, eu falei, você falou. Não é do tipo, eu falo e a pessoa, ela entra num processo de julgamento. Se eu devo falar ou não. É meio que bate-boca. Ok? Facebook, WhatsApp. Toda troca de informação. Que as pessoas, sensorialmente, elas estão muito engajadas com aquilo. Ok? Porque a terceira casa tem alguma coisa a ver com o segundo de gêneros, que envolve a ideia de descobrir o mundo. Sabe aquela idade que a criança fala? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, esse tem um pouco a noção da terceira casa, que é se os sentidos estão engajados. A terceira casa, ela é chamada palco. Ok? Então, por exemplo, aí está aqui, comunicação, telefone, mídia, TV, rádio, postal, mídia social, todo tipo de comunicação que teoricamente é papum. Ok? Por exemplo, uma carta que uma pessoa escreve e depois aquilo entra no correio, depois de seis meses a pessoa recebe e depois de um tempo é aquele xadrez que a pessoa manda a carta e a pessoa tem tempo para pensar. Não é muita característica da terceira casa. Essa é mais a característica da quinta casa. A terceira casa é um contato mais dinâmico e efêmero. Se você pensa muito, já não é a terceira casa. Ok? Então, essa é uma característica importante. A faculdade, a capacidade discriminativa, ela ainda não existe na terceira casa. A capacidade discriminativa é da essência da quinta casa. Então, a terceira casa, ela é, digamos assim, não é instintiva, ela é imediatista. Você falou uma coisa para a pessoa e ela sem pensar, pá, falou de volta. Ok? Sacou? Então, calma. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma que a gente já vai aplicar isso para você. Mas você está conseguindo reconhecer o que a gente conversou antes com o que a gente está falando aqui. Aí depois a gente vai ver a tua terceira casa e vai entender. Ah, não faz sentido. Ok? Então, por exemplo, vizinhos e irmãos tendem a ter essa característica de uma troca que tipo ele e papum. Entendeu? O irmão falou um negócio, o outro levantou a boca e falou mesmo e não pensou muito. Entendeu? Então, um vizinho chegou com o outro, falou alguma coisa, o vizinho respondeu. Ok? Então, essa característica de ser imediatista, efêmero, o Instagram Story, sabe? O negócio que assim não fica mais do que um dia lá. Ok? Ela é muito importante porque ela também representa, de alguma forma, algumas coisas que a gente sente. E que a gente não consegue processar aquilo adequadamente como emoção. A emoção é a casa quatro. Ok? A sensação é a casa dois. O sentimento é a casa três. Então, entre você perceber algo que é a casa dois, tipo, tocou um negócio no teu ouvido. A outra coisa é você ver como que aquilo começou a mexer no teu sistema. Que é a casa três. A casa quatro é você estar movido de uma emoção grande. E a casa cinco, teoricamente, teoricamente, ok? É onde você deveria discernir entre aquilo tudo e, a partir disso, tomar uma ação. Mas o que importa pra gente, o que a gente tá falando aqui, é que a emoção, ela tá imatura. Como uma adolescente que nunca ficou apaixonada e é a primeira vez que fica apaixonada e não sabe o que é aquilo. Então, a casa três é uma casa onde as emoções, elas estão, assim, pouco cozinhadas. Elas ainda estão sem maturidade. Elas começam a existir. Pode perguntar. Calma, calma. A gente já vai chegar no teu caso. Só a primeira eu tô te mostrando como várias coisas se relacionam. Ok? Sobre como vários aspectos que, a princípio da tua vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No de outro, todos eles estão dentro de uma mesma casa. Você fala, ah, por isso que eu consigo observar um monte de sintoma de diferentes lugares, a partir dessa mesma coisa que no de outro a gente chama de bhava, que a gente vai traduzir para o Astrologias como caso. Bom, então, todas essas coisas onde você vai lá, tem uma relação efêmera e sai, tá dentro da casa três, por exemplo. Uma agência de viagens, por exemplo, uma biblioteca. Não é uma biblioteca que você vai estudar sempre, é uma biblioteca que você vai lá, pega um livro e sai. Entendeu? Não é um diário que você escreve todo dia e tem 500 páginas. É um caderno de notas que, de vez em quando, você tá inspirada e você senta ali pra escrever. Entende? E essa característica do efêmero, daquilo que tem uma certa magia e tem um certo encantamento, mas se durar demais a pessoa cansa, é uma característica importante da terceira casa. A terceira casa, você te diria que não dura muitas vezes mais do que um mês. Tem um pouco do conceito da lua de mel também. Que um mês apareceu na nossa conversa aqui hoje, ok? Então, aquilo que é muito próximo à pessoa, aquele que é um círculo social muito próximo, pode ser do trabalho, pode ser da casa, etc. Que as pessoas trocam muitas palavras rápidas, ok? Que passa, digamos assim, por uma relação onde as pessoas, teoricamente, atenção, teoricamente não estão ali pra ter muitas relações emocionais. Relações profundas. Teoricamente, elas só estão ali pra ter uma conversa de balcão. Sabe, tipo, sai o resultado do jogo, aí a galera tá tomando cerveja no bar e conversando sobre o futebol. Não é pra conversar sobre a tia, não é pra conversar sobre o cachorro, é pra conversar sobre o futebol. Nada é muito carregado emocionalmente. Ok? Então, aqui tá relacionado ao mercúrio, porque é relacionado ao signo do gêmeos, etc. Tem vários aspectos relacionados a essa parte de cima do corpo, que é a parte onde a gente se comunica muito com o mundo. Nossa garganta e os nossos braços, ok? Onde a gente consegue pegar, soltar, apontar e tal. Então, toda essa área, que é, digamos, uma área voltada, tem esse chakra aqui da comunicação também. Tem um monte de coisa associada a essa noção de tipo, vai ali, fica cinco minutos ali e vai embora. Ok? Porque todas essas coisas estão relacionadas à terceira casa. Ok? Daqui a pouco, a gente vai ver como na tua terceira casa tem um signo. E como esse signo colore aquela casa com um certo etos, com uma certa veracidade. Muita gente fala assim, ah, em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra. O que eu quero dizer com isso? Existe um etos, existe uma integralidade para cada lugar da nossa existência. E esse lugar da nossa existência a gente no dia outro chama de barbas. E essa forma da gente se colocar dentro desses barbas também tem a ver com o signo que está ali, que é, digamos assim, o chip que a gente entra naquele celular. Então, se você tem um Samsung, se você tem um Motorola, se você tem um iPhone, se você tem o que for, aquilo é a casa. Ok? Agora, se ali dentro está rolando um chip da Teams, está rolando um chip da OIS, está rolando um chip da Claro, da Vivo, etc. Aquilo é meio que o signo daquilo. Talvez fosse até melhor falar que o sistema operacional daquilo ali, se aquilo é um Mac, se aquilo é um Windows, etc. Aquilo é mais o signo e tal. É melhor do que a ideia do chip. Porque o chip muda a companhia, mas a operação não muda tanto. O sistema operacional tem mais a ver com o conjunto do signo, que a ideia é a seguinte, olha, você pode até ter um Mac. Na tua frente. Você pode até ter um Dell na tua frente. Mas se ele está rodando o Windows, ou se ele está rodando o iOS da Mac, ou se ele está rodando outra coisa, aquele físico, digamos assim, ele é permeado por uma parte software, que é o signo. Entendeu a diferença entre o computador e o software? Você pode estar no teu computador usando uma planilha do Excel, ou você pode estar usando outro tipo de planilha, que por mais que seja o mesmo computador, a parte mole está fazendo aquela função ser desempenhada de uma maneira diferente. Então, para fechar, a casa 3 tem a ver com tudo aquilo que você tem que fazer esforço. Se não, parece que não vai. Uma certa noção de aventura, uma certa noção de troca efêmera, não pode ser para o resto da vida. É tipo uma ficada, assim, não é nem um namoro e tal, entende? É tipo ali, saiu, deu um beijo e acabou. É um negócio bastante transitório. Jornal que você, no dia seguinte, pode jogar fora, ok? Uma revista que, depois de uma semana, um mês, você pode jogar fora. Mas não é exatamente um livro que você põe na biblioteca. Se é uma biblioteca, você vai ali na biblioteca, tira aquele livro e devolve. Você não põe na prateleira da tua casa. Entendeu? Então, ela é uma coisa que envolve muito essa noção de um tempo efêmero. Enquanto que aquele tempo efêmero está rolando, o sentido está ali, despertando alguma coisa que você não sabe muito bem o que é. É um sentimento, não é uma emoção muito clara. Mas ele está ali. De alguma forma, aparecendo carcomendas beiradas. Pode ser uma certa inquietação. Pode ser um certo agrado. É uma coisa, assim, meio difusa. Certo? Vamos até aqui? Calma com karma. Aprenda de outra e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com e te respondo por lá. Namastê! Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Namastê! Namastê!